Papai, uma xamana, nem onde se vai, navegando no remanço do rio Caraguai. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Oh, xamana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. Obrigada.